Eu F7, pai Patrick Muniz Tô loucão de maconha, com essa ser vergonha Ela adora na onda Ela tem a manha, ela gasta e me mama Ela é muito piranha Não sei o que tem essa menina, se é feitiço ou é voodoo Tem um movimento vocal que enlouquece Qualquer uma língua dela, fez magia que feitiço Meu piru Uma língua dela, fez magia que feitiço Meu piru Qualquer uma língua dela, vem magia que feitiçam um empiro Vai no blubi, 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 blubi Ae novinha, não me leve a mal, mas eu te trombo no zingado mal Eu te levo pra casa e tem toda minha casa, cê deixa meu piro passando mal Negoçando, negoçando, negoçando a buceta no pau Negoçando, negoçando, negoçando a buceta no pau Negoçando, negoçando, negoçando a buceta no pau Ô loucão de maconha, começa a ser vergonha, ela adora na onda Ela tem amanhã, ela gasta e me mama, ela é muito piranha Oi, 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 dá oi pro trem, piranha Fala com o Patrick Diniz, dá oi pro F7, fala